Bem pessoal, vamos lá, mas lógico, um pouquinho indiferente, ainda na esfera do entretenimento Mas, primeiramente, dar uma simplificação aqui, uma ideia pós-modernista Que seria, as coisas são derivadas do poder, entendeu? Basicamente, tudo que importa, tudo que leva, tudo que vai, é questão de poder Como assim, poder? Vamos dar um exemplo, rápido, básico Gatos e cachorros Vamos botar os cachorros como, eles estão em uma hierarquia superior Os caras são fortes, eles, o gato, um pouquinho mais abaixo Ele, miau, miau, ele ainda consegue, entendeu? Mas, na maioria das vezes, é o oprimido Enquanto o cachorro, você pode colocar ele como opressor Então, como é tudo poder, tudo que o cachorro fizer contra o gato, tá errado Não importa se o gato fez alguma coisa errada também E tudo que o gato fizer contra o cachorro, tá certo Porque o cachorro exerce o poder maior Então, ele tá automaticamente errado E justifica tudo que o gato fizer Basicamente, é isso De forma bem simplificada Lógico que tem umas nuances aí e tudo mais Mas mesmo assim, é algo que eu acho que a maioria do mainstream Entendeu? Das pessoas, assim, que não conhecem muito Mas, hum, é uma ideia a ser seguida e tal Por isso que você vê coisas como, sei lá Galera falando sobre racismo reverso Blá, 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 esse tipo de coisa Entendeu? Então, vamos lá Seguinte Teve essa pessoa, entendeu? No Twitter Em que ela fez uma tirinha Self inserted Em que é um... Às vezes o autor Na verdade, às vezes não Era basicamente tudo que ela postava Era quase só isso Onde ela faz uma tirinha Você vê isso no Facebook com algumas pessoas e tal Onde ela se coloca na tirinha E interage com diversas, sabe Pessoas, coisas, situações Ok, legal Agora, eu passando ali pelo YouTube Eu vi um vídeo bem interessante Que é do... The Fat Short Otaku Vou botar na descrição do vídeo Caso você queira dar uma olhada Em que ele fala sobre assuntos e tal Porque gerou um meme Um meme Meme Gerou um meme Aí Nas trends Dos Estados Unidos e tal Se não me engano Onde é o New Guy Sabe, o cara se identifica ele Pela thumbnail Você pode ter visto O cara careca E ele é meio gordinho e tudo mais Parece um cara legal Interessante Ok Agora, eu vou descrever aqui Caso você queira ver mesmo Bota aí no Google The New Guy Meme Se... Você, tudo bem? Então, vamos lá Descrevendo aqui Uma menina chega Entendeu? Ela tá rindo e tudo mais Chega o New Guy Entendeu? O cara novo Chega e diz Vixe Que é tão engraçado e tal Querendo entrar, entendeu? Na parada Ficando se entrosando e tudo mais A garota chega e diz Vixe Aquele gamer Milionário Ele foi roubado Yeah Que Se diz a respeito Pio do pai Ele foi roubado e tal Aconteceu um negócio com ele Tem até um vídeo e tal Tudo mais Bem A pessoa Sabe, tipo Achando legal Então O New Guy chega e diz Ah Como você gostaria Se você tivesse sendo roubada Aí o que ela responde Bem Parece que Isso quer dizer Que nós Provavelmente Vamos ser ótimos amigos Alguma coisa assim Se eu não me engano E o que ele Diz ali Ah Sério? Não entendendo O que ela tá falando E ela diz Basicamente Nem a pau Nessa descrição Você Eu acho Que vai entender Que quem é a pessoa ruim É a autora E não o New Guy Só que Pra ela Ela É a pessoa boa Agora vamos voltar Ao gato Ela É o gato Em questão de Ó Ele é um Milionário Vamos focar no dinheiro aqui Ela Ele é um milionário O PewDiePie Então ele tá aqui em cima Ela Não é um milionário Ela odeia gente rica Pode ser por isso Pode ser porque É um gamer Tanto faz Realmente Opressão Oprimido Pode ser qualquer coisa Entendeu? Então É justificável Ela dizer Legal Roubo Ah Roubou ele Ele merece Contra ele Por quê? Ele é um milionário Então ela tá abaixo Tá em cima Então ele justifica Tudo bem O New Guy não Ele olha e Isso não parece certo Sabe por quê? Porque a pessoa normal Ela não deseja O mal Ou uma pessoa Que ela não gostaria Que acontecesse com ela mesma Porque isso é uma pessoa normal É isso que uma pessoa normal faria Lógico A internet Meio que não perdoa E tal Começou a fazer tirinhas Satirizando Pessoas começaram a comentar E tal Sobre ela E a pessoa meio que Bloqueou o Twitter Teve uma coisa E tudo mais Então Yeah Isso aconteceu Agora Voltando aqui Isso meio que Principalmente depois de ter visto O vídeo do cara Entendeu? Meio que me deu um Poxa Eu já vi esse tipo de situação Em outros lugares Sabe? Principalmente no Facebook Quando a gente tá em alguns Grupos aí De quadrinhos De Às vezes de mangá Às vezes de mangá Os caras só fazendo memes E tal Então Eu não vejo lá Muita série Vamos botar Quadrinhos Filmes Séries Acontece isso De vez em quando Não toda hora Mas de vez em quando Onde Por exemplo Uma pessoa Pega um personagem Que ele é obviamente Um vilão Mas ele tem por trás dele Algo Que é tipo Hum Vamos botar aqui Killmonger O cara Teve Na época do Pantera Negra Oh meu Deus Killmonger O cara Super legal Não Ele é um vilão Terrível O cara tinha um plano terrível Que é matar uma porrada de gente Mas sabe por que não importa? Porque Ele tem uma causa E essa causa Se alinha À causa Que essas pessoas Dizem Super virtuoso Entendeu? O cara Tem uma causa Que é super virtuosa É Super macia De Wakanda Não É porque O cara é negro Então Para essas pessoas É automaticamente Justificável Ele fazer aquilo Contra qualquer outro Tipo de outra pessoa Ele gosta Que começar Super Europa E tudo mais Tem lógico Pontos sobre escravidão Esse tipo de coisa Então Essas coisas Uma em cima da outra Faz com que Gere aquele negócio Do cachorro e do gato A pessoa Ela não Ela não Se importa Com o caminho Os fins Justificam Justificam os meios Para pessoas assim Ela não liga Se o cara É um super assassino Uma pessoa terrível Mas os fins Justificam os meios O importante É que o cara aqui Ele é um símbolo E é isso Que importa Vamos botar um negócio Um pouco mais interessante Que até Teve o cara Do que botou no vídeo Que é O Pennywise Eu lembro disso Faz um tempo Pennywise e o Babaduck Pennywise Cara do It e tal Palhaço do mal Destruidor Babaduck Outra criatura Super terrível Mata Tudo mais Mas aí chegou uma hora Que a galera fez um chip Deles dois Entendeu? Olha Essas duas criaturas Símbolo LGBT Aí Tá Mas eles continuam São terríveis Mas aí que tá Você tá entendendo? Na hora que chegou Pum Pum Não Não importa se eles são Duas criaturas terríveis Agora Ele é Uma figura LGBT Então Automaticamente Pum Mas aí lógico Chegou o fatídico dia Que aconteceu o It Parte 2 Onde Acontece certas coisas Aí Símbolo acabou Não é mais um símbolo LGBT Agora Ele é um terrível monstro Destruidor É interessante Cara Realmente É interessante É algo tão simples Entendeu? Você Se você quiser Você consegue ver isso Em diversos outros lugares Com diversas outras coisas É É uma É uma forma de ver o mundo Bem interessante Entendeu? Nada de super conspiração Nem nada do tipo É só uma observação São pessoas que simplesmente Elas Vêm o mundo De uma forma diferente E essa é a forma Onde Não importa o que Aquele grupo faça Desde que ele seja Menos Tenha menos poder Que o outro grupo Seja lá qual for Justifica Tudo Você pode pegar aqui Daenerys Targaryen Super destruidora Chegou Causando maior destruição Virando tirana Tudo bem Símbolo Ó Ok Virtuosa Morreu Pelo Jon Snow Aí Uff Não foi uma completa Mas Muitas pessoas Meio que Não Ela não era Isso tudo Ela não fazia isso Né Eu acho Eu acho bem interessante Como Certas coisas É Acontecem assim Então Eu achei interessante O título do vídeo Seria Sabe Você É Como você Se torna Fica Lado a lado Com o vilão Sabe Com algo assim Você se alinha Com o vilão Dessa forma Lógico que Você pode se alinhar Com o vilão No quesito de Você entende O motivo dele Tipo Killmonger Você entende O cara passou A história Você olha Poxa Realmente Mas mesmo assim Você é um vilão Cara Não importa Por isso que você Pega O Pantera Negra E mesmo assim Torce pelo Pantera Negra Porque o Pantera Negra Apesar de tudo É o Ben Quer superar Quer algo melhor Mas tem Algumas pessoas Que não Não importa O mal Que a pessoa Vai trazer O importante É o que ela Vai conseguir Esse ideal Sabe Essa coisa Não importa O que seja Desde que seja Boa Não importa A destruição Total Que ela pode Se causar Você pode Se tornar Personagem Você pode Se tornar Pessoas É algo assim Que vale muito a pena As pessoas Sabe Pensarem Então Só isso mesmo Eu achei interessante Entendeu Tava sem Ideia Para um Para um vídeo Eu ainda estou assistindo Algumas coisas Animes E tudo mais Então realmente Não tinha nada aqui Para postar Foi algo que eu vi Na internet E olhei Hum Eu acho que seria interessante Algumas pessoas Saberiam sobre isso Falou Eu acho que Obrigado.